A Defensoria Pública de São Paulo pede aqui no Supremo o direito dos detentos da penitenciária de Martinópolis no interior do estado ao banho de sol diário. O relator é o ministro Dias Toffoli. O pedido é para os presos que cumprem medida preventiva na penitenciária. O habeas corpus foi apresentado depois de várias tentativas frustradas pela Defensoria para garantir o direito aos detentos. A falta do banho diário foi constatado em 2011 após a visita de um defensor público. O juiz da vara de execuções penais de presidente Prudente negou o pedido da Defensoria Pública depois que o diretor do presídio esclareceu que seria impossível conceder o banho de sol diário por falta de espaço físico. No habeas corpus que chegou no Supremo Tribunal Federal, a Defensoria afirma que a inspeção do Conselho Nacional de Justiça constatou a insalubridade e superlotação do presídio. O Tribunal de Justiça do Estado também negou o pedido da Defensoria Pública e os recursos que foram apresentados contra essa decisão ainda não foram encaminhados ao STJ e STF. O mesmo pedido já foi analisado por um habeas corpus no STJ e também indeferido. A Defensoria pede ao STF que seja determinado quanto antes ao menos duas horas de banho de sol aos presos e acrescentou que a Constituição Federal assegura a integridade física e moral dos presos. O relator é o ministro Dias.